Vídeo novo cirriciano do Guru Nauri, se você não me acompanha, tem um canal no YouTube chamado Buscando Fica Príncipe do Cabo, se você não me acompanha das antigas, eu tinha uma BMW Z4, onde eu vendi, comprei do Greg, parceiro nosso que tem um canal também, e foi em dezembro, tive que vender por motivos financeiros, por motivos de evolução, vendi, e de lá até esses dias eu estava lutando para comprar o carro do canal, não é um carro sem ação, é um carro onde a gente utiliza de conteúdo para o canal, motivação sempre, e eu gosto de trocar as cores dos carros, né mano, e dessa vez trocamos a cor do Camaro, primeira vez que a gente troca a cor dele, o Camaro era preto, e agora está em uma cor diferente, vamos ver no que vai dar isso aí. Epa, vamos colar o Viva aí. Vamos assinar agora? Olha lá, quebrada venceu, como que... Quer que eu ponha, pai? O que você ponha? Ô, faz essa honra aí, segura aí para nós, deixa eu pensar. Do lado assim, né, que você pensou assim, né? Aí sim mesmo, né? Menos inclinado, o que você acha? Sim. Aí. Isso aí? Ah, né galera, tem preto e branco aí até o momento. Essa é a cor do carro, velho, você pega a visão, vencemos ou não vencemos, mano. Pesado, velho. Lembrando que a primeira cor que a gente troca do carro, para dar aquele impacto, tem que ser essa cor. Não é não, pai? Ah, tem que chamar, né? Primeira vez que você envelou com um carro de rosa, rosa sim. Nesse tom aí sim. Pesado, o que vocês acharam? Camaro rosa, mano. É o Bobo Bico? Vai, vai dar uma... Na realidade, galera, eu curto rosa, sou apaixonado por rosa e minha mãe amava rosa, mano. Por isso que o nome da Z4 foi Z4, Dona Amélia Rosa. E esse carro, primeira cor, tem que ser homenagem à Dona Amélia. Camaro Amélia Rosa, mano. Esse é o Camaro Amélia, né? Tá o Instagram deles aí, né? É a primeira cor, tem que ser essa cor, né, velho? A cor que a Dona Amélia amava, velho. Bugou, felaz, bugou, né? Lembrando que estamos aqui na Plus Art, empresa que está com a gente aí, empresa que envelopou a XJ. Os caras fizeram até uma homenagem para mim aqui, um quadro, velho, olha isso. Pega a visão. Envelou o carro do Fagner, pai? Corinthians? Que carro ele tem? M2. M2 anda? Nossa, aí é canhão, hein, mano. É canhão, tem a Lê também. É salão, vocês fizeram também? Também, é salão, foi lá para o salão do automóvel. Vocês enveloparam ela em um dia? Essa foi em um dia, foi projeto exclusivo para o salão mesmo, ficou exposto o salão. Acabou o salão, tirou e fez um black chrome nela depois. Caraca, e o Camaro foi quase nessa velocidade, né? Foi em dois dias. Dois dias. Nunca envelopou um carro tão rápido? Camaro não. Então é isso, galera. Videozinho rápido, curto e real na lata, sem mimimi, sem João Kleber, sem polêmica para gerar visualização, para gerar o corzinha nova. Lembrando que estamos aqui na Plus Art, você que quer envelopar seus carros. Mano, pega a cor desse... Tem dois anos esse envelope vermelho aí? Dois anos, já. É o vermelho Ferrari? Vermelho Ferrari. Pega a visão. Tem a Ducati Zona também. Então é isso, galera. Pesado. Lembrando para você que não curte rosa, as portas estão abertas para nós trocar daqui quanto tempo? Você que manda, pai. Na hora que você fizer, tá bom. Aí, galera. Se você não gostou do rosa, deixa nos comentários aí a cor que você queria, né? Que você achava, acha que vai bugar e a gente troca. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vamos embora. Então é isso, galera. Você que tá junto, fideliza no like, fideliza no comentário. E vamos ver a reação da galera no rolê, né? Uma reação é agora, na chuva. Tem problema sair na chuva com o envelope? Pode sair tranquilo. Aí a aplicação pode estar toda a seco. A gente trabalha nesse método a seco. Então não tem problema nenhum. Pode sair e andar tranquilamente. Aí que não vai dar problema nenhum. Nossa, top, hein? Vamos ver como é que ele fica conversível. Acho que ele vai bugar mais, hein? Deixa o André aqui. Faz o André aqui. Pó? 22. Sim. E aí, velho, vai chamar? Pesada, imagina. Vamos testar de hoje, né? Vamos, né? Ninguém dorme? Que dia, quinta? Quinta e ninguém dorme. Partiu pela calda? Um coxilinho, né? Vou dar uma hora da manhã e vamos. Caralho, é isso que eu falo, mano. Ele é aberto e tem outro carro, velho. Olha a visão, França. Vamos ver, mano. Barca, França. Olha isso. O que você tem vontade de fazer? Olha, velho. Tá sonhando, hein, pai? Melhor emprego do mundo tá tendo aí, ó. Então é isso, mano. Queria agradecer a galera da Plus Art aí, sempre com a gente. Quanto tempo de trampo aí, pai? Quanto tempo de trampo? Você tem a Plus Art aí, vocês trabalham com? Já tem 21 anos já a nossa loja. A gente especializou nesse ramo mesmo de envelopamento. Então a gente consegue trabalhar com todo tipo de material prêmio, material específico, qualquer cor a gente consegue conseguir. E até os da Hornet, né? Que foi feito só pra nós aí, né? Então, galera, você tem moto, mano. Os caras fazem tudo. Moto, cara. O que vocês precisarem. Aí tá junto com a gente, isso é o mais importante, postei lá no Stories, né? A dedicação que a galera... Isso não tem preço, tá ligado? O cara dando atenção total, né? Então a gente vai ter que dar uma atenção total pra rapaziada também da Plus Art. Se você tá junto comigo, mano, traz suas motos aqui, seus carros, suas naves, caminhão. A galera vai dar total atenção, a mesma atenção que eu dei pra mim, né? Dá pra sentir isso. E é isso, mano. Tamo junto. É nóis, valeu. Obrigado, tamo junto.